A Polícia Civil realizou uma operação para recuperar uma carga de alimentos que foi roubada também na cidade de Jaraguá do Sul. O valor estimado aí dessa carga é de quase 2 milhões de reais. A gente tem inclusive uma reportagem a partir de agora na tela da Tribuna do Povo. Policiais com arma em punho cumprem mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. Uma carga milionária de alimentos e louças roubada de um mercado no norte de Santa Catarina é encontrada no Paraná. A polícia percebeu que estava lidando com uma quadrilha especializada no furto e no roubo de cargas. Os criminosos então em Jaraguá do Sul levaram uma carga avaliada em quase 2 milhões de reais, além de um caminhão. Esse caminhão, inclusive, eles trocaram as placas e também a plotagem, ou seja, mudaram a cor do veículo para dificultar o trabalho investigativo. Após levantar elementos, o delegado descobriu que o caminhão foi até o Paraná, na cidade de São José dos Pinhais. A quadrilha cometeu outros crimes em Santa Catarina. Foram quatro furtos praticados entre o dia 6 de outubro e o dia 12, sempre se valendo da mesma estratégia, utilizando documentos de um motorista terceiro. Com o avanço da investigação, o líder da quadrilha foi desmascarado. Nós conseguimos identificar o autor intelectual desses crimes, a pessoa que era responsável por orquestrar, por manter contato com as vítimas, por fornecer contas bancárias para o recebimento do adiantamento do frete e também mantinha toda uma estrutura logística, inclusive com galpão, com empilhadeiras, com tudo o que era necessário para a prática dos crimes. Na casa do investigado, celulares, documentos e até veículos de luxo foram apreendidos. Já em um galpão, cargas roubadas em outras ações da organização criminosa foram encontradas. A polícia mira agora os outros envolvidos no esquema. A gente tem mostrado com muita frequência aqui na tela da Tribuna do Povo dos últimos dias, as ações constantes de organizações criminosas, de facções que estão cada vez mais especializadas no cometimento de crimes. E aí falávamos, inclusive, essa semana que esse é, com certeza, um dos grandes desafios da Secretaria Estadual de Segurança Pública aqui de Santa Catarina. O combate às organizações criminosas que estão cada vez mais especializadas, com mais acesso a dinheiro. A gente vê quase sempre veículos de luxo na casa das lideranças dessas organizações criminosas e com crimes cada vez mais aleatórios. Veja esse de hoje, alimentos roubados de um caminhão que totalizaram mais cerca de 1 milhão e 700 mil reais. Uma quantia em dinheiro muito alta envolvida neste crime flagrado, então, pelas forças de segurança na cidade de Jaraguá do Sul. Felizmente, carga recuperada em mais um brilhante trabalho da Polícia Civil aqui do Estado de Santa Catarina, utilizando aí do seu sistema de inteligência. É aquela coisa, né? Os criminosos vão se organizando, vão se fortalecendo, mas a Polícia Civil vem também utilizando o seu sistema de inteligência para tentar minimizar, para tentar evitar as ações desses bandidos aqui no Estado. O seu sistema de inteligência? O seu sistema de inteligência?